VIRÃO JOININHO! You are mobile to the group Jo-Nin the World E... Hey, rapaziada, firmeza E quem tá falando é o Inês Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal De Minecraft E hoje eu tô aqui no server 2 de Naruto C Dark E mano, hoje, é assim, hoje eu tô sozinho Mas hoje eu tô sozinho porque tá meio tarde Agora já é tipo, meia-noite E eu tô jogando Tem alguns inscritos aqui comigo Que é o Shaldon Tem o Bialma Fu, o Sneak, o Guarra PVP Mas até o Bial mesmo ele tá ausente Ué, caramba, ele tem uma espada diferente, né? Olha, ele tem uma roupinha da Katsuki É, só que nem a roupa mesmo, né? E o cabelo dele lembra o meu Mas assim, mano, galera Hoje nós vamos atrás de, mano De todo mundo sabe que a gente tá atrás, né, velho? De virar um Jo-Nin logo É... Mano, eu comecei a fazer os negócios pra virar o Jo-Nin Comecei a fazer o, tipo, o teste de Jo-Nin E tô quase no final dele Pra quem não lembra, eu parei no monstro de madeira Só que meu Suzano tinha acabado Por isso eu não consegui finalizar No episódio de hoje, assim Eu treinei, fiquei mais forte, obviamente É, eu consegui absorver um pouco de um... Olha, meu Suzanozinho aqui, ó Eu consegui absorver um pouco do poder também que eu já tinha E eu tô bem fortão Então também toda vez que eu entro no meu servidor Eu acabo resetado Eu não sei o que tá acontecendo Eu fico com menos Porque eu saio quando eu tô com o modo ativado É... Aí toda vez que eu volto Eu volto todo bugado, tá ligado? Então toda vez que eu volto Às vezes eu fico forte Às vezes eu fico mais fraco Ó, o Membro, o Eisenberg acabou de entrar Então, é, já avisando isso aí pra vocês Ah, o monstro fica aqui, né, pode crer Eu tô, mano, eu tô bem, bem, bem mais forte Vou falar pra vocês Agora eu só preciso ativar meus modos Na verdade, não bem mais forte, né Mas eu tô um pouco mais forte Eu tô, tipo, duas vezes mais forte que eu tava antes Modo... Modo... Cadê esse aqui? Esse aqui é o Suzano, o Suzano Itachi Ó Caraca, eu amo esse Suzano, velho E aí? Beleza? Moço de madeira Vai embora os dois Toma, toma Ah, mano, complicado Esses caras tem muita vida, velho Olha isso Galera, pra quem não tá ligado A gente tem que fazer essa missão, velho Porque, tipo, se não fizer ela A gente não vai conseguir nunca virar o Jonin Só que esses caras tem 200 mil de vida Isso é muita coisa, mano Eu vou ter que comer um monte de polinho de arroz Olha lá Comer um aqui já Pra regenerar minha vida inteira, né, velho Porque olha isso aqui Olha o tanto de vida que esses filhos da mãe têm Eles não dão nada de dano Mas de compensação tem Cada um tem 200 mil de vida Eu dou 3 mil de tapa Então quer dizer Eu tenho que dar mais ou menos 100 tapas neles pra acabar com eles, mano Muito tapa Calma aí O que eu posso fazer aqui? Come aqui, já vai Vamos embora Boa Ó, um já tá na metade da vida já Um já tá com 100 mil Eu tenho que acabar com um só Então é só acabar com um deles Não precisa de acabar com os dois Só que os dois atacam ao mesmo tempo, né Se não atacasse os dois ao mesmo tempo Eu tava feito Calma aí Eu vou focar em você, mano Vai ser você quem eu vou focar Pode vir Cadê? Cadê ele? Quero focar nele, mas cadê ele? É esse aqui, ó É o da esquerda Nossa, mas com o Sharingan Fica muito difícil de ver, galera Na moral Fica muito, muito difícil de ver É o da direita agora Calma Calma aqui Ele tá aqui no canto Só mais um pouco Caramba, foi pro outro Nossa, com o Sharingan É muito difícil de enxergar ele É o da aqui Aí, aqui, ó Só mais um tapa Ele vai embora Aí, boa Consegui Gera, completei, completei, completei Nossa, agora eu posso sair daqui Meu Deus Agora eu posso voltar a enxergar Minha visão até fica meio Tonta quando eu tô lá dentro, velho Pronto, desativar aqui meu Meu chakra Olha, eu tô com 1300 almas, mano Quase Só por causa do meu Do meu Suzano que tá ativado Eu fico muito mais forte Eu tenho 500 segundos de Suzano Tenho, tipo Muito tempo de Suzano Quase 10 minutos, velho, de Suzano Dá pra gente fazer muita missão Dá pra gente virar de On-In Finalmente Deixa eu ver Minha roupa tá quase estourando também Tomei, teste de On-In Monstro de Madeira Complete com Hashirama Tá A gente agora tem que ir no Barra Barra Hub Não, Barra Hub Isso Agora a gente vem aqui Até onde eu lembro É esse aqui mesmo Vem aqui A 4 aqui não Outras vilas não Mano, cadê a Hashirama? País das ondas Ah, é aqui É aqui iluminato Putz, tinha esquecido Tem aqui o Jon-In Obrigado por teleportar Bom Complete, boa Teste de On-In Putz, teste de On-In 8 O que será que tem aqui, mano? Tempestade da Desire Preciso ir até Sunogakuri Matar uma tempestade Caraca O que será isso, velho? Sunogakuri Cadê? É aqui Tempestade? Onde tá essa tempestade, mano? Será que tá pra cá? E aí? Ó, o dono tá aqui também O Aizen Cuidado Tempestade forte Seguindo reto Será que é isso? Ah Vamos ver Peraí, foi você que colocou Pra espada do Kichambu Dá 7 Calma aí Kichambu Ah, mas agora eu vou usar isso aqui A espada da 7 Uou Peraí Eu posso usar isso aqui? Caraca, eu posso usar o Kichambu Deixa eu ver Olha que louco A espada da 7K de dano Cadê? Deixa eu ver 7K de dano Shidori Caraca, eu posso usar? Nossa, moleque Ah, já era, mano Tô muito feito Tô muito, muito Deidara Onde é essa tempestade Que eles tão falando, velho? Nerfar Ah, olha Não tá definido assim Dentro do mod Tem que nerfar Nossa, mano Esse Kichambu Tá muito OP Então, eu peguei meu Kichambu Aí o Peter foi lá E botou ela pra 1K800 Ah, então quer dizer Que os caras nerfou Mas ô louco, mano Dá pra aproveitar Até a pessoa Tipo, a pessoa vai lá E compra o Kichambu Não sei como consegue o Kichambu Não tenho a melhor noção Sério, eu juro pra vocês A pessoa vai lá E compra o Kichambu E aproveita, mano Mercenário Mano, cadê? Onde fica a tempestade? Onde fica a tempestade? Eu sei, mas Só um K800 Nossa, mano Ô, 7K Ah, tempestade Uou Rei Lobão É um NPC enorme Não, pera Não é bem um NPC É alguma É tipo uns bichos, mano Parece um Herobrine Vamos ver Não, mas dá Eu dou 7K de dano, mano Isso aqui pra mim é até zoado Ó, ó Calma Mano, eu dou 7K de dano, mano Olha isso 8K quando eu tô com a espada Não, 9 9K e 200 Caraca Junto com essa espada de Tudori Muito OP na moral Calma Calma Aí, consegui Já era, acabou Agora qual vai ser o próximo Vai chegar pra gente? Nossa, agora a gente vai fazer A missão muito fácil Completar com o Hashirama É, barra o Barra hub Mano, eu nunca vou Ô, eu vou colocar a máscara de ambu também Que louco Caraca Ô, o ambu é o melhor Deve ser o melhor kit, mano Ou um dos melhores Eu não sei se tem alguma coisa melhor Alguém aí que joga no servidor Sabe se tem algo melhor, mano? Porque, sério Eu não sei Eu não manjo Se tiver alguma coisa de melhor Comenta aí Porque, tipo, eu sei que o ambu Ele é o pesaço Cadê rank? Dragão da criação Warps Yagakuri Cadê? Dragão da criação Caraca, essa porcaria Ficou pra onde, mano? Ficou pra cá, né? Dragão É, eles ficam tudo pra fora da vila E do lado dela Então devem estar aqui do lado Ali, ó Dragão da criação Deve ser que tá ali, ó Nossa, é um dragão esqueleto É, é um dragão esqueleto Dragão da criação Nossa, tem 100k de vida Acabo com ele rapidinho, ó E ele não dá nada de dano Calma, calma Boa Mano, depois eu tenho que fazer a missão, galera Pra ganhar TP Ah, tá dando ali Dá fogo Meu Deus, que porcaria Eu tenho que fazer depois a missão Pra ganhar TP Ô, a roupa de um bu Dura muito mais do que a roupa normal de Jonin Eu tava com a roupa de Jonin Minha roupa de Jonin Tava quase acabando A Jonin ainda tá lá no início Calma, já foi dois dragão Preciso só o terceiro agora Cadê? O que que tá ali? Yombi Caramba, uma biju Nossa, eu vou encher lá perto Nem ferrando Eu tô com um kit de ambu ainda Não um kit biju O que que tá ali? Igtec e Larson Ué Eu acho que agora Eu vou ter que voltar de novo Lá no Hashirama, né? Deixa eu voltar já Eu já, mano Eu já sei que eu vou ter que voltar No Hashirama, velho Calma, eu tô pegando fogo Igual um lazarento Jonin, vamos lá Caramba, será que finalmente Vou virar um Jonin, velho? Já completei Virou o Jonin! You are mobile to the group Jonin in the world Que louco Eu tenho uma pergunta, galera Será que se eu quiser Virar direto do Jonin Pra, sei lá Fazer uma missão do ambu Eu consigo ou o Jonin 3? Quais os links mais altos? Vamos ver Preciso saber sobre o ambu No Kenin's e Akatsuki Deixa eu ver Pra iniciar a quest do ambu Pra sonar você precisa falar Com o Yamato Caramba Calma aí, será que eu consigo Virar o Jonin 3 já direto? Warp e Konon Ele falou o que? Parabéns, Juvenil Ha! O mais novo Jonin da parada Eu, ha! Oh, eu não vi como é que é Deixa eu ver Será que eu consigo pular Do Jonin normal Pro Jonin 3? Warp, Konon e Cigarret Até encontrar o NPC Assuma Cigarret Até encontrar o NPC Assuma Onde é que será que ele tá? Cara, se eu conseguir Acho que sou o cara mais forte Do server Sou no Kenin Caramba No Kenin, mano Assuma aqui Será que tem como já fazer Já? Ah, não dá Sério, mano Tem que ir fazendo Uma por uma Até chegar no Assuma Caramba Que saco Eu pensei que tinha como fazer Pensei que tinha como burlar Tá ligado? Já direto e Ah, mano Que saco Como é que faz Se eu virar Jonin 2? Vamos ver Jonin 2 Shikamaru Vamos ver se dá pra ir nele Se der pra ir no Shikamaru É porque não dá mesmo Pra fazer Pra pular direto Olha Imaoni Naruto Cadê o Shikamaru? Ah, tá ali na frente Ah, a última vez que eu vim aqui Não dá pra falar com ele Será que agora dá? É, agora dá Eu vim me tornar Jonin 2 Isso me parece chato Quer saber? Vou te dar essas instruções Vai até como eu coloco 100 espíritos de raiva Isso fica ao redor da aldeia da nuvem Nossa, mano Sério? Deixa eu ver aqui Deve ser isso Nossa, mano Como é que faz Pra gente sair daqui já? Que eu nem sei Tô até tonto já Depois que for esse negócio Ele pediu pra gente Coletar uns espíritos Olha o Killer Bee Será que tem alguma missão nele? Não Cadê ele? Ele falou que fica ao redor da nuvem Vamos ver Ah, é isso aqui, ó Espírito do raio Nossa, um tapa Todos eles vão embora Nossa, mas coletar 100, velho Caraca, isso vai demorar um ano Meu Deus do céu Nossa, galera Eu vou dar um corte Pra ficar batendo até coletar, velho Nossa, isso vai demorar muito Coletar 100 Peraí, já volto Tá, galera Voltamos E agora eu terminei aqui a missão E parece que aqui é a missão nova Completando o elemento E eu ganhei essa aqui Virei escravo Ink, sac E earth element Putz, se tiver Mano Se tiver que ir nesse ink, sac Meu Deus do céu Isso é um saco Literalmente Nossa, mano Caramba Academia Como é que vai pra academia? Aqui, academia Ô, eu tenho 14 segundos de Suzano Meu Suzano vai acabar Eu tô ferrado E aí, Shikamaru? Deixa eu ver Tá, completei E agora? Ah, sério mesmo, mano? Elemento Earth element, velho Onde que eu encontro? Ah, mano Isso vai ser um saco Agora eu sei Porque o negócio é virar escravo Preciso coletar itens para o Shikamaru Homens, peixes Su De barra e spawn Dropa ink, sac Tempestade da desgraça Ah, mano Tem quantas tempestades da desgraça Eu tenho que atacar? 20 tempestades da desgraça Galera, mano Eu vou dar corte Depois eu volto aqui Porque isso vai ser muito Muito, muito Mano, melhor Pera aí Eu vou começar a fazer as missões já Caraca Ô, pra virar Jonin Jonin 2 já é muito difícil, velho É só missão longa Ô, e que tal a gente fazer Alguma missão do Naruto clássico? A gente já fez ali Que tal alguma outra missão? Vamos ver Ô, ah, eu vi um Might Oh, my guy Vamos ver Missão especial, Zabuza Missão especial, Guizo Vamos nessa missão especial do Zabuza, vai Tem um pouco tempo ainda de... De... De Suzano Olha lá, eu aguento com o Zabuza Olha lá, ele tá bugado ainda Nossa, ele recupera 4 mil de live, velho Ele bugado, aguento com ele, olha lá Bugadinho Será que eu vou ganhar muito TP atacando ele? Vamos ver Olha lá Completei a quest do Kakashi Completei com o Kakashi, vamos ver Warp missão E aí, Kakashi Você realmente é forte Quanto de TP? Ah, 7 mil, sério? Caramba, eu vou conseguir ganhar mais Será que tem uma missão VIP? Tem, assim, graças a Deus Meu Deus do céu Missão JK 4 caudas JK 5 caudas Sagmode Kabuto Meu Deus do céu Que missão eu vou fazer aqui? Homem mascarado De volta ao passado Mano, cadê uma missão normal, velho? Caraca, é só missão média e difícil Ah, isso daqui é fácil Orochimaru Homem cobra, vamos ver O que será que... O que vão fazer? Ah, beleza Não dá pra fazer a missão dele Qual disso daqui dá pra fazer? Vamos ver Ou eu que não tô sabendo clicar Olha que da hora as skinsinhas deles Quem é esse aqui? Gara Ah, que louco Cara, não dá pra fazer nenhuma, será? Olha que da hora o Gai Oito portões Mano, eu tô clicando errado Ou não dá pra fazer mesmo? Será que eu tô clicando errado aqui, velho? Será que eu sou muito burro e tô clicando errado? Olha Naruto mesmo Missão especial Versão do mal Quem é esse aqui? Kisame Que louco Modo Samerada Homem tubarão Caraca, tem um monte de missão da hora Olha O Danzo Haikage Olha o Jugo Suigetsu Sasuke Batalha contra os Kags Naruto Pain Caramba, tem muita coisa, mano Oh, eu acho que eu também ganhei pouco Porque eu peguei a missão bem fácil, né, galera? Eu peguei essa aqui, a missão especial Se eu pegar uma missão difícil Será que eu vou ganhar mais TP? Vamos ver Ah, não consigo Mano Mano, não é possível Eu tô errado, velho Não, o coelho 5k de TP, não Nem adianta Nem vem com 5k de TP, mano 5k de TP é muito pouco Kurenai Vamos ver, Kurenai Quanto você dá de TP? Gara nada Ela nada Acho que as missões deles não estão prontas, velho Não é possível Vamos acabar com o Gara Vamos Vamos ver Gara do deserto Tá, acabei com ele Aí, quanto será que TP vai dar? A cara deu 5k Quanto isso aqui vai dar? E aí, cadê você, Rock Lee? Olha, tem um cara aqui Sky Ah, tá Só que tá bugado pra mim a skin dele Cadê, Rock Lee? Vamos lá Tá, mas eu já acabei com o Gara Pelo Naruto Preciso ficar forte pelo Naruto Vai, vamos então, vai Vou contra o Neji Vai, vamos lá Caraca Pronto, acabei com ele Beleza Completei a quest Ué, eu tinha acabado também Ah, eu tenho que acabar com o Gara duas vezes Entendi Deixa eu completar com ela Vamos ver se compensa Cara, ah, porque assim, galera Mano Eu não quero fazer Matar aqueles 20 caras, velho Eu quero ganhar Eu quero ganhar pelo menos Alguma coisinha antes de TP Ah, tá tudo em construção Agora que eu tô vendo Cadê, deixa eu ver Rinata Nossa, aqui é antes de TP, mano E você, Rock Lee? Ah, vai, vamos lá Vamos acabar com o Gara mais uma vez Tem dois Gara Que vai acabar com isso aqui agora Pois, acabei com o Gara Cara, se o Kakashi Que é a missão especial Deu 5k Esses daqui vão dar quanto, mano? Cadê? Não, não é problema Não, você Nossa, 900 TP, velho Que saco Vou até ficar flotando De fazer missão aqui Até ficar muito forte, galera Porque eu vou explicar pra vocês O que eu quero Eu quero liberar O meu Potential Lock Que tá 45 mil Pra eu dar mais dano Porque até eu acabar Com todas aquelas coisas Com todos aquele Cadê? Eu tenho que fazer aqui Minha missão Todos meus Earth Element Elemento da Terra E também pegar os 50 E que saco Vai demorar 200 mil dias, velho Caraca Nossa, eu tô ferrado Pra virar Johnny 2 Mas, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu vou tentar fazer Algumas missões offline, tá ligado? Porque, mano É muita treta aí Eu vou ficando por aqui Comenta aí de algum jeito Que eu posso fazer As missões mais rápidas Eu sei que esse Kitambu Me ajudou bastante Mas, de qualquer jeito A missão é muito demorada mesmo Falou, tchau E, aliás Comenta aí se é algum kit melhor Que o Kitambu, tá? Pra eu ver se eu tenho Pelo menos Às vezes, se eu tiver Eu posso jogar com esse kit Fui E, aliás E, aliás